O Saber Direito desta semana é com o professor Lucas Galvão de Brito. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.justiça.just.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, meu nome é Lucas Galvão de Brito e esta é a segunda aula do programa Saber Direito, voltado para a regra matriz de incidência tributária. Nesta aula, a segunda, dia 5, nós trataremos o fenômeno propriamente que pretende explicar a regra matriz de incidência tributária. E para compreender esse fenômeno, faz-se interessante retomar como que ele é ensinado na maior parte das vezes. Eu estou falando da incidência tributária propriamente dita, mas que, apesar de ser a incidência tributária, é uma incidência como qualquer outra incidência normativa. E dessa maneira, para tratar de incidência, vale lembrar a etimologia. É um bom começo. Se nós formos atrás do termo intidere, no latim, nós vamos perceber que a raiz desse termo é também a raiz latina do cadere, cair. E se nós pedimos para alguém explicar a incidência, muitas vezes vai faltar uma palavra, mas um gesto é muito incisivo, por assim dizer. É muito preciso. É essa ideia de que cai. Isso reflete a concepção mais tradicional sobre incidência jurídica. O que é que acontece com a incidência? Na concepção mais difundida de incidência, nós temos que as normas, elas incidem simplesmente. Vejam que o foco numa frase como essa está nas normas e não nos sujeitos que aplicam essas normas. De fato, é muito comum separar o fenômeno da incidência do fenômeno da aplicação. Nessa aula, nós trataremos esse fenômeno, mostrando como que se explica na doutrina mais tradicional, cujo melhor representante, nós poderíamos dizer, seria o Ponte de Miranda. E também nós explicaremos como que o professor Paulo de Barros Carvalho terminou fazendo uma espécie de revolução copernicana dentro do fenômeno da incidência tributária, com a publicação do seu livro, Direito Tributário e Fundamentos Jurídicos da Incidência. E nós trataremos esse segundo modelo de incidência. Mais uma vez, incidência, tanto quanto norma jurídica, é uma categoria. E justamente por isso existem dois modelos que não se excluem. Eles não podem ser aplicados simultaneamente. Mas eles são duas maneiras diferentes de encarar um fenômeno. Não quero apregoar aqui a superioridade de nenhum em relação ao outro. Mas é importante compreender essa dualidade. No restante da aula, utilizarei o modelo do professor Paulo de Barros Carvalho. Mas quero afirmar desde logo que isso não é infirmar o modelo do Ponte de Miranda. É apenas propor uma maneira diferente de explicar um mesmo fenômeno. Desse modo, para iniciar essa aula, gostaria de chamar logo a primeira pergunta de nossos alunos. Quando incide uma norma? Ariel, essa é uma pergunta, mais uma vez, muito interessante e muitas vezes passa desapercebida. A ideia de que uma norma incide num momento ou no outro momento, o quando, tem muito a ver com qual dos dois modelos que nós vamos utilizar. Se nós utilizarmos o modelo tradicional, o modelo do Ponte de Miranda, as normas, elas incidem por si só. Essa incidência acontece, vai dizer o próprio Pontes, numa coisa que ele chamou de plano do pensamento. As normas, elas existem nesse plano do pensamento. E elas incidem cada vez que aparece uma situação do plano fático, material. Por exemplo, no casamento, existiria a norma do casamento. E quando alguém resolve contrair o matrimônio e fala com a outra pessoa e dá a sua aceitação, então a norma automática e infalivelmente dispararia sua carga de juridicidade sobre aquela circunstância e surgiria aí uma relação jurídica. Esse ponto é extremamente importante quando nós formos trabalhar o Código Tributário Nacional um pouquinho mais à frente nesta aula. Mas essa ideia de que há uma incidência automática infalível, ela não é compatível com aquela outra premissa de que o direito deriva de um ato de vontade, de que o direito, ele não consegue funcionar sozinho. Ora, se o direito é um objeto criado pelo homem, ele não pode funcionar sozinho. Uma caneta, também objeto criado pelo homem, não escreve sozinho. É preciso de um homem que anime essa caneta e faça ela escrever. Se é assim com os objetos, é assim também com o direito. Para para pensar, por exemplo, mesmo aquelas coisas que parecem ser super automáticas. Eu tenho um exemplo, eu vou sair aqui um pouquinho do direito, mas uma licença rápida. Esses dias eu me deparei com um robô aspirador. E esse robô aspirador é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi. Basta apertar um botão e ele sai por toda a casa, desviando inclusive de objetos. E depois ele volta sozinho para a base e fica recarregando. Além de me sentir no episódio dos Jetsons nessa hora, eu fiquei maravilhado com esse procedimento. Mas, comprei um robô aspirador desses e fui para a minha casa. Quando eu saí para ir ao meu escritório e voltei, a casa não estava aspirada. Mas que coisa interessante. O que é que faltou? Faltou apertar o botão. Por mais simples que seja o gesto, qualquer produto da criação humana somente funciona com alguma entrada humana. E quando eu estou, então, passando por uma avenida e o radar de velocidade dispara? Aquilo não teve ação humana? Será que não teve? Será que não foi necessário que um técnico ativasse aquele dispositivo? Que o programador realizasse aquilo ali? Será que não é necessário que alguém colete e valide aqueles dados? Será que não é necessário que tenha todo o serviço para entregar a notificação? Então, vejam que a ação humana vai permear até aquilo que nós achamos que é uma conduta extremamente automática. E se nós partimos dessa premissa e lembrarmos que o direito atua como uma criação humana, nós vamos chegar na conclusão inafastável de que o direito não pode funcionar sozinho. A maneira que dentro desse modelo tradicional se encontrou para justificar essa necessidade de intervenção humana foi de segregar a incidência do processo de aplicação. E a aplicação, esta sim, seria resultado da ação humana. Esta sim, seria falível. Esta sim, não é automática. Então, a aplicação precisaria de todos esses trâmites, de todos os procedimentos dos sujeitos competentes. Mas a relação jurídica já teria surgido inafastavelmente, automaticamente, quando se realizou dentro do plano fático aquela circunstância descrita na lei. Qual que é o problema que justifica a criação de um segundo modelo, como vai fazer o professor Paulo de Barros Carvalho? Se eu admitir que uma obrigação, uma relação jurídica surge no momento em que acontece uma manifestação na vida social, automática e infalivelmente, além de contrariar a premissa que nós fixamos há pouco, nós vamos ter dificuldades em explicar certos fenômenos. Como que uma pessoa que seja proprietária de um imóvel e que não tenha recebido aquele lançamento do IPTU, como que ela estaria obrigada a pagar o tributo? Haveria uma obrigação de pagar o tributo naquele instante? Com que crédito? Vejam que essas perplexidades vão ganhando ainda mais sentido quando se trata de questões de direito público, como a questão dos tributos. Retomando o exemplo de um radar de trânsito, imaginem os senhores o seguinte, para produzir aquela norma individualizada, baseada no fato concreto de uma infração qualquer, é preciso que o equipamento esteja funcionando adequadamente. veja que se esse equipamento não estivesse funcionando por qualquer motivo, ou o técnico simplesmente não fez como eu, apertou o botão, ou qualquer outra causa que seja, se ele não fez aquilo, a máquina simplesmente não registrou. E você que passou acima do limite de velocidade, tem uma obrigação de pagar a multa? Essa é uma pergunta relevante. Se você, por algum motivo, vai até o DETRAN cheio de remorso e busca uma autoridade ali, presente, e diz, Senhor, eu estou me remoendo de remorso, eu ultrapassei o limite de velocidade, eu gostaria muito de pagar a multa, está aqui o dinheiro da multa? Então, aquilo que se oferece, aquilo que se paga, não é propriamente o pagamento da multa. Porque não existia essa obrigação. Aquilo que vai existir, por esse ponto da vista, precisa de documentação, precisa da produção de provas. O meio para constituir a multa não é uma confissão, por exemplo. É preciso a notificação de infração, é preciso que se faça aquela guia para o pagamento. Sem isso, não se pagou a multa. Quantos de vocês já não escutaram aquele exemplo do direito civil? Quem paga mal, paga duas vezes. Aquele que não produz os documentos adequados, não cria a obrigação, não extingue a obrigação. Não faz nada. O direito, então, precisa de certas formas para poder realizar os seus atos. E quando nós estamos tratando da incidência tributária, nós precisamos de um modelo que possa conciliar essa situação, essa necessidade dos atos, tomando consciência daquela premissa de que o direito não funciona sozinho, que possa reunir a ideia do surgimento de uma obrigação com a ideia dos atos de aplicação. Foi movimentado por isso que o professor Paulo de Barros Carvalho, quando estava fazendo a defesa de seu trabalho de titularidade na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, apresentou a teoria que ficou conhecida de todos nós pela publicação do livro Direito Tributário e Fundamentos Jurídicos da Incidência. O fenômeno da incidência passou a ser descrito de um modo diverso. Já que uma obrigação, ainda mais dentro do direito público, só surge efetivamente e com o condão jurídico de poder justificar a propositura de uma ação, de poder justificar o cumprimento por meio de um processo executivo, por exemplo, uma obrigação tributária só surgirá quando uma autoridade competente dentro do sistema reconhecer que existe por intermédio em um procedimento adequado. Mesmo aquele sujeito que não recebeu o carnê do IPTU, alguém poderia contestar dizendo ele deve propor uma ação de consignação em pagamento e depositar aquele montante. Mas mesmo a ação de consignação em pagamento pode ser indeferida e obrigação nesse instante não existe. Então vejam que o ter acontecido ou não ter acontecido objetivamente a situação no mundo fático não é tão relevante quanto o ter desempenhado o processo adequado, o ter se produzido os documentos necessários para documentar aquela incidência. Outro exemplo interessantíssimo que eu gostaria de propor para todos vocês é o seguinte, imaginem uma sessão de julgamento. Há uma ação anulatória de um débito fiscal e isso foi levado para o julgamento em plenário e na composição do tribunal com os 11 ministros cinco são a favor de interpretar pela inexistência do fato jurídico tributário. Mas seis são a favor de interpretar pela existência do fato jurídico tributário. Qual a conclusão? Existiu o fato jurídico tributário. Agora imaginem o seguinte, se por algum motivo algum dos ministros precisa se ausentar da sessão de julgamento. ou de repente num dia chuvoso ele tem algum problema com o carro enquanto se dirige ao tribunal e de repente com esse ministro que se ausentou e aquele que não conseguiu chegar em tempo para o julgamento o resultado do julgamento termina com cinco a quatro e o resultado é não ocorrer o fato jurídico tributário. Eu pergunto para vocês, o acontecimento mudou? É claro que não. E justamente porque o acontecimento não mudou aquilo que foi determinante para dizer aconteceu ou não aconteceu o fato jurídico tributário foi uma situação do procedimento. E vejam que numa decisão feita, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal já seria irrecorrível. E isso teria determinado com fortes tintas o que num mundo jurídico aconteceu ou não aconteceu. mais até do que o acontecimento em si a esse da realidade social. Então vejam que interessante. Enquanto não relatada, enquanto não produzida essa linguagem com o timbre jurídico, não há sequer como garantir que para o direito incidiu ou não incidiu a norma. O que nós temos são outros tipos de obrigações, mas próximos da moral ou de outras normas de conduta, mas a norma jurídica, a juridicidade desse fato só vai existir no momento em que seja produzida a linguagem juridicamente competente, que seja produzida a forma adequada para documentar a existência daqueles fatos e para documentar o nascimento de uma obrigação tributária. desse modo, a sua pergunta deve ser respondida em primeiro lugar adotando um dos dois modelos. Adotando aquele primeiro modelo, a incidência teria acontecido diretamente com o fato, com a ocorrência do fato no plano social. Essa é uma postura muito mais afeita a uma sociologia do que propriamente a uma ciência pura de direito, como nós pretendemos fazer nesse instante. E já se nós adotarmos uma postura queuseniana, reconhecendo a importância do ato de vontade e, portanto, da intervenção humana para que o direito possa incidir, a incidência somente ocorrerá no momento em que sejam produzidas os expedientes necessários para documentar a incidência e, sobretudo, na hora que eles estejam estabilizados, o que pode ser, por exemplo, num trânsito julgado de uma decisão, o que pode ser na publicação de um auto de infração, o que pode ser na notificação ao contribuinte. Vejam que, se os procedimentos eles começam a ser desenvolvidos, mas não são concluídos, não há o procedimento. A enunciação, lembrando da categoria da primeira aula, precisa sempre ser completa para que produza enunciados. Uma enunciação incompleta sequer é uma enunciação. Então, voltando para colocar uma resposta meio objetiva, no primeiro modelo a norma incide com a mera ocorrência do fato. No segundo modelo, ela incide com a produção dos atos necessários para documentar a ocorrência do fato e instituir a relação jurídica correspondente. Respondida essa questão, gostaria, então, de chamar o nosso segundo aluno para que fizesse a pergunta do dia. Que é o fato gerador de uma obrigação tributária? Talis, essa é uma pergunta extremamente relevante. Foi, inclusive, o centro da indagação da maior parte da doutrina dos tributaristas durante muito tempo. Fato gerador é uma expressão que já quer denotar aquela ideia de uma causa da obrigação tributária. Então, vejam que nós vamos voltando na primeira aula àquele conceito de juiz hipotético condicional. E se nós transpusermos isso para o juiz hipotético condicional, nós vamos ver que o antecedente, a causa do meu juízo, é o fato gerador. O problema de fato gerador é que é uma expressão ambígua. Mas por que ambígua? Porque vocês vão encontrar a lei dizendo que é o fato gerador do imposto sobre a renda ao ferir renda. Vejam que essa é uma descrição hipotética, potencial. Mas, a lei também fala que a lei nova não incidirá sobre fatos geradores pretéritos. Fatos geradores pretéritos já não é uma situação abstrata. São situações concretas, processadas e identificáveis. De modo que essa dualidade da expressão fato gerador ora se referindo a essa previsão abstrata, hipotética, ora se referindo a uma situação concreta, precisa ser resolvida. e nós temos algumas formas de contornar esse problema. Uma forma proposta dentro de epistemologia é a chamada elucidação. E a elucidação é quando um conceito ele é, aliás, o termo que se refere a um conceito, ele é ambíguo, nós podemos adjudicar algumas palavras ou utilizar novas palavras para se referir a cada uma dessas acepções e assim não confundi-las num termo só. É por isso que nós vamos propor a seguinte separação. Nós podemos tratar essa previsão abstrata, essa previsão hipotética como uma hipótese tributária e tratar essa segunda previsão, aquilo que está concreto, realizado, documentado como fato jurídico tributário. se nós estabelecermos essa diferença, fato gerador pode significar qualquer uma dessas duas coisas, nós conseguimos nos referir com menos chance de confusão a esses conceitos. A categoria fato gerador ela vai aparecer dentro da norma tributária como a causa, como eu acabei de explicar para vocês. Mas por que que eu disse que ela virou o centro da atenção da doutrina tributária há pouco? Logo quando se começaram os estudos de direito tributário, lá com o livro clássico de Gaston Gese, o foco todo era para compreender como que a obrigação tributária diferia das demais obrigações instituídas dentro do direito administrativo. Então o foco estava todo na consequência. Depois com o advento de outros livros, e a doutrina voltou a sua atenção cada vez mais para a causa de pagar o tributo. E aí começou uma escola que voltava toda a sua atenção para ali. E foi ali que problemas como esse da ambiguidade que eu falei há pouco vieram à tona. Essa ideia de fazer uma escola baseada no fato gerador de origem a livros importantíssimos. Há um livro de Dino Iarac, um italiano radicado na Argentina, que foi extremamente influente dentro do Brasil, que se chama El Leito Imponible, O Fato Imponível. Esse livro servia de base para muitos estudos dentro da USP, dentro da PUC-SP e o professor Geraldo Taliba recomendava-o entusiasticamente. O professor Geraldo Taliba mesmo, titulado aquelas duas casas, ele chegou até a escrever um livro chamado Hipótese de Incidência Tributária. Vejam, pois, o foco que se dava no termo antecedente. E esse termo antecedente tendia a concentrar os vários aspectos da norma tributária. Era por meio do estudo do termo antecedente que nós identificávamos qual era a conduta que era exigida para justificar a incidência no tributo. Quais as condições espaciais, quais as condições temporais, até mesmo alguns autores chegaram a colocar questões com relação ao aspecto pessoal e mesmo a quantificação do tributo devido. Tudo isso como se fossem elementos do fato gerador da obrigação tributária. Não há dúvidas de que todas essas questões influenciam a conformação do fato gerador da obrigação tributária. tributária a definição de quais são os sujeitos que estão obrigados a pagar o tributo ou mesmo da quantificação parece ter muito mais que ver com a obrigação tributária que é constituída a partir da documentação do fato gerador. Essa ideia, essa separação de fato gerador e da obrigação tributária foi a base durante muito tempo da doutrina. Mas cada vez mais até em função do nexo que deve haver de causalidade jurídica entre essas duas coisas surgiu a necessidade de estudá-las de forma integrada. Estudar não mais só a consequência ou não mais só a hipótese mas estudar a norma jurídica tributária. E nisso nós vamos voltar a nossa atenção pois a regra matriz de incidência tributária é um instrumento para que nós consigamos estudar a um só tempo a hipótese tributária e o consequente tributário. Estudar a relação normativa entre esses conceitos. Estudar os vínculos que unem certos elementos da consequência a certos elementos do antecedente e poder identificar como que a figura chamada de fato gerador pela nossa legislação por boa parte da doutrina influencia a interpretação mesmo dos termos do consequente tributário. desse modo espero ter respondido bem a sua pergunta e gostaria apenas de pontuar o seguinte fato gerador apenas para recapitular consiste em primeiro lugar a previsão abstrata posta na lei da causa de pagar um tributo em segundo lugar consiste no fato jurídico que documentado por meio da incidência pela produção daqueles expedientes que nós acabamos de ver que criam essa realidade jurídica já foram praticados um tempo no espaço essa é a segunda excepção importante demais não confundi-las como faz-se muitas vezes ao ler o Código Tributário Nacional que se serve de uma só palavra para falar a respeito delas nós falaremos muito mais a respeito do fato jurídico tributário do fato gerador da hipótese tributária na aula seguinte que nós dedicaremos toda ela ao antecedente tributário agora gostaria de chamar a terceira pergunta deste bloco o Código Tributário Nacional fala que a obrigação surge com ocorrência do fato gerador e de que o crédito é constituído pelo lançamento é possível uma obrigação sem crédito veja que interessante quando nós olhamos para o Código Tributário Nacional nós vamos ver lá no artigo 113 no parágrafo primeiro fala-se que caput a obrigação tributária é principal ou acessória e lá no parágrafo primeiro diz-se que a obrigação principal decorre do fato gerador quando fala-se que essa obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador vejam que curioso ela parece adotar uma descrição muito afeiçoada aos moldes daquele primeiro modelo de incidência que nós vimos com Pontes de Miranda mas o mais interessante é que ao dizer que surge uma obrigação naquele instante que surgiria com a mera ocorrência do fato gerador nós vemos lá no artigo 142 uma coisa que não encaixa muito bem com isso vejam que interessante uma relação jurídica qualquer aí também uma relação de obrigação ela se instala sempre entre dois sujeitos que discutem em torno de um objeto mas esse objeto ele por si não é o centro da relação jurídica porque o objeto por si só não vale o que vale são os direitos subjetivos que tem esse sujeito com relação ao objeto e o dever jurídico que se instala para esse segundo sujeito em relação a esse objeto de modo que eu tenho cinco componentes em toda e qualquer relação um sujeito ativo um sujeito passivo um dever jurídico que tem esse sujeito passivo em relação ao sujeito ativo um direito subjetivo que tem esse sujeito ativo em relação ao sujeito passivo e sobretudo um objeto em torno do qual estão esses direitos subjetivos e os deveres jurídicos instalados que falte qualquer uma dessas coisas e eu não tenho como montar uma relação jurídica esses são cinco componentes mínimos de uma relação jurídica então vejam agora que interessante o código tributário nacional ele está muito atento a isso e lá no artigo 139 está a expressão que o crédito tributário decorre da obrigação em que ele se insere mas se vocês lembrarem bem no artigo 133 parágrafo primeiro a obrigação surge no momento da ocorrência do fato gerador no 142 ela é constituída por meio de um ato administrativo aliás de um procedimento administrativo chamado lançamento então afinal de contas se o crédito decorre da obrigação quando que surge o crédito diante dessa perplexidade nós temos duas maneiras de interpretar isso nós podemos interpretar naquele primeiro modelo de que o crédito teria surgido juntamente com a obrigação mas ele seria ainda indefinido ou nós podemos como faz o professor Paulo de Barros Cavalho adotar um segundo modelo e nesse segundo modelo nós teríamos que o crédito surge concomitantemente com a obrigação mas surge apenas quando se ultimam todos os procedimentos necessários para documentar a incidência do tributo ou seja apenas quando sendo o caso de um auto de infração se dê a notificação do contribuinte não é no momento que ele praticou ou não aquele fato gerador mas no momento em que feitos aqueles procedimentos que documentaram a ocorrência daquele fato gerador há a constituição do crédito e portanto também há o surgimento de obrigação por que que se prefere dentro de uma corrente do construtivismo lógico semântico chamar isso apenas esse instante do surgimento da obrigação o que acontece na Carolina é que nesse instante nós temos gravado o surgimento de uma obrigação que pode ser levada a juízo e lembrando aquele exemplo que nós demos no começo da aula de que o mais interessante é o que se produz por meio do procedimento jurídico nós passamos até uma visão menos ingênua do direito vamos supor uma situação em que um cliente recebe uma notificação de lançamento fiscal de IPTU mas ao ler essa notificação ele verifica que não existe aquele imóvel ele não é proprietário e simplesmente não existe aquele imóvel ou seja aquele fato social que está sendo alegado ali não existe na realidade social o problema é que ele existe na realidade jurídica e justamente porque ele existe na realidade jurídica é necessário que esse sujeito proponha uma ação anulatória caso ele não venha propor essa ação anulatória dizendo que a obrigação só surge na hora que ocorreu aquele fato gerador e que porque não ocorreu aquele fato gerador na sociedade não teria surgido a obrigação ele pode ter a sua a sua imóvel objeto de execução fiscal ele pode se ver de lapidar em seu patrimônio mas isso para falar de obrigação que não existe disse que em termos de premissas não se pode cabalmente afirmar o que está certo e o que está errado afinal todas elas servem de base para que nós possamos construir o conhecimento a partir delas e sendo assim escolher um ou outro modelo de incidência é como escolher algumas lentes para olhar o direito ao escolher uma lente por assim dizer errada a única pena que pode surgir acontecer ao direito ou ao sujeito que escolheu essa lente é simplesmente não entender o fato que ele quer entender desse modo eu acredito e aqui vai uma opinião pessoal que esse segundo modelo de incidência que nos propôs o professor Paulo de Passo Carvalho consegue explicar mais satisfatoriamente um conjunto de situações como essa do exemplo que eu dei há pouco em que não tendo ocorrido uma situação social ainda assim se tem que tomar algumas providências jurídicas um modelo como esse nos faz colocar na posição de protagonistas dentro de um processo de um procedimento a respeito da incidência do tributo parem para pensar de que serviria toda todo esse aparato que se coloca no judiciário todo esse aparato administrativo se não fosse para desempenhar esses atos se não fosse a relevância desses atos para o surgimento das obrigações jurídicas ninguém vai ter o seu patrimônio reduzido por meio de execuções judiciais de um tributo que não seja constituído mesmo aquele caso do tributo constituído por meio da ação de consignação e pagamento somente na hora que o juiz disser que existe de fato o tributo e somente na hora que se quantificar o tributo devido é que haverá o surgimento da obrigação e que aquele montante depositado dará os efeitos do pagamento até lá o que se suspende é a existibilidade de um eventual crédito tributário e não simplesmente se extingue aquele crédito tributário o pagamento só ocorrerá com a sentença que em primeiro lugar antes de reconhecer o pagamento diga que o tributo existe pois essa sentença pode muito bem dizer que o tributo não existe e ordenar ao proponente que levante o montante depositado então vejam o que é interessante ao mesmo tempo em que nós temos um modelo que propõe separar os dois conceitos nós temos um outro modelo que pretende reunir os conceitos de aplicação e incidência em um determinado instante isso é extremamente relevante para tentar propor uma maneira de contornar o paradoxo que o código cria ao colocar dois momentos como sendo da surgimento da obrigação e da constituição do crédito e ao mesmo tempo lá no artigo 139 ao dizer que o crédito decorre da obrigação tributária e tem a mesma natureza deste então vejam só os senhores que tipo de situação vai se gerando diante da confusão com que se empregam os termos crédito obrigação é por isso que eu fiz questão de começar essa aula trazendo esses conceitos de teoria geral do direito trazendo todo esse apanhado de informações para melhor orientar toda a nossa derivação de conceitos a partir de então para que vocês possam compreender o porquê da regra matriz de incidência ter o formato que tem o porquê de sua relevância dentro do estudo do direito tributário e ao sua utilidade como um expediente orientador da atividade de todos aqueles que lidam com tributos com normas tributárias é indispensável que vocês tenham bem firmadas essas categorias dito isto vamos ingressar na norma jurídica tributária em sentido estreito na regra matriz de incidência tributária vista agora como norma vimos na aula anterior que norma jurídica é uma categoria e como uma categoria nós falamos há pouco serve como um instrumento para que ao olhar aquele dado bruto eu consiga sistematizar aquelas informações organizá-las de um modo que seja compreensível para todos e justamente nesse ponto é que a regra matriz de incidência tributária é utilizada a regra matriz de incidência tributária vai surgir então e essa é uma primeira observação que eu faço a partir do contato com os meus alunos a regra matriz de incidência tributária aparece com muito estranhamento aos primeiros contatos isso porque ela assume a forma de uma fórmula muito parecida quando se vê nos livros a uma fórmula da física aliás um dado curioso uma vez eu estava aplicando a prova para um processo seletivo de doutoramento e havia alunos de direito administrativo e de direito tributário uma senhora quando terminou sua prova de direito administrativo e olhou para a prova de direito tributário ao lado e viu o aluno fazendo a regra matriz de incidência tributária não conteve a sua exclamação ela disse ai meu Deus do céu isso é física isso me deu uma boa ideia pois a partir daí surgiu um caminho para tentar explicar o que é a regra matriz de incidência tributária e eu vou propor agora a todos vocês uma pequena digressão para um outro campo do saber científico eu gostaria que vocês lembrassem de física mas eu prometo não ser muito profundo nisso quando nós lembramos de Sir Isaac Newton lembramos as três leis de Newton e a segunda das duas leis de Newton fala de uma fórmula muito conhecida de todos vocês que é a fórmula que nós utilizamos para estudar as forças físicas que uma força é o produto da massa pela aceleração em alguns concursinhos até se fala a fórmula fama essa noção foi tida junto com as demais leis que Newton produziu como a maior contribuição individual para a história do conhecimento ocidental vejam que parece ser muito simples mas ao mesmo tempo é extremamente revolucionário parem para pensar nessas situações em que aconteciam e como se explicavam como que eu fazia para explicar a queda de um corpo dizem aliás que foi ao ter uma maçã caindo sobre sua cabeça enquanto ele repousava debaixo de uma macieira que veio a ideia de Newton aquele momento eureca para explicar a queda dos objetos por meio de uma força e de utilizar também fórmulas como essa que nós falamos há pouco para descrever esses comportamentos da natureza agora eu pergunto para vocês isso que foi tido como a maior contribuição individual de um sujeito para o conhecimento ocidental mudou a forma como as maçãs caem? naturalmente não vejam que independentemente de como nós construímos essa fórmula as maçãs vão continuar caindo do mesmo jeito só que há formas em que essa fórmula se mostra precisa para descrever a queda ou se nós modificarmos ela ela vai deixar de ser precisa o que interessa com uma fórmula não é ver a queda daquela maçã mas compreender a estrutura daquele fenômeno e essa é uma primeira lição que a comparação da regra matriz de incidência tributária com as fórmulas pode fazer elas nos ajudam a compreender a estrutura do fenômeno jurídico que nós chamamos de incidência tributária que é isso que se quer produzir por meio da criação de uma norma jurídica tributária em sentido estrito compreender e instalar todo esse processo para a incidência de um tributo o segundo aspecto que é interessante é que essa fórmula que Newton colocou para falar da força serve tanto para falar da força que está envolvida na queda de uma maçã como para a queda de um elefante como para a queda de qualquer outro objeto ou mesmo para outras forças que não são propriamente quedas que trabalham com outros tipos de aceleração que não é gravitacional desse modo nós podemos utilizar uma mesma fórmula e essa mesma estrutura para compreender fenômenos diferentes ou seja é uma estrutura do fenômeno e uma estrutura que se repete cada vez que se lida com esse fenômeno um terceiro elemento que as fórmulas contribuem para compreender esses fenômenos é que uma fórmula nos diz quais elementos são relevantes para compreender o fenômeno e quais são irrelevantes se nós pararmos para pensar no caso da maçã pouco interessa saber se a maçã era verde se ela era vermelha pouco interessa saber se havia ou não um verme dentro dela interessa saber a massa e a aceleração da gravidade a partir daí nós chegamos a uma medida para a força então vejam só que a fórmula ela teve toda uma aptidão para fazer com que eu voltasse minha atenção apenas para os objetos essenciais na compreensão do fenômeno que eu quero estudar desprezando todo o restante assim também na regra matriz de existência tributária com cada um dos critérios o que se quer é separar essa esse fenômeno decompondo em suas partes essenciais e desse modo ao decompor em suas partes essenciais identificar a estrutura do fenômeno como um todo mas vejam que interessante a fórmula ela se expressa e é muito importante não apenas reconhecer as variáveis mas reconhecer aquilo que fica no meio das variáveis entre a variável força e a variável massa há um símbolo de igualdade isso traça uma relação entre uma variável e outra entre a variável massa e a variável aceleração há um sinal da multiplicação que também traça uma relação entre essas duas variáveis as fórmulas elas nos ensinam como cada uma dessas variáveis com perdão do pleonasmo variam com a regra matriz de incidência tributária assim que os senhores virem a fórmula pela primeira vez verão que há vários pontinhos que ligam os vários critérios da regra matriz de incidência tributária e com esses pontinhos o que se quer é mostrar como que esses critérios podem relacionar-se uns com os outros para compor o seu produto final no caso uma norma jurídica tributária que foi resultado da incidência de outra norma jurídica tributária então vejam que interessante as fórmulas elas mostram a estrutura de um problema essa estrutura vai se repetindo independentemente de quantas vezes eu queira examinar de quais são as variáveis semânticas para lembrar aquela pergunta meio feita pelo Vitor na aula passada há uma homogeneidade sintática que faz com que ela seja repetível há também um aspecto das fórmulas que é mostrar o que é relevante e o que é irrelevante para compreender o fenômeno e isso a regra matriz de incidência tributária faz bem ao segregar esses componentes e ao mostrar por fim como toda e qualquer outra fórmula como que eles variam uns com os outros como que se produz aquele elemento como que se produz aquele resultado norma jurídica tributária vejam então que interessante como que aquele susto daquela senhora que olhou a vista física trouxe comparações relevantes e como que as aulas muitas vezes vão tomando caminhos diferentes e exemplos inusitados para explicar os conceitos o que eu gostaria já me encaminhando para o encerramento deste terceiro bloco de aulas é de retomar alguns conceitos especiais para que nós possamos trabalhar na aula seguinte o antecedente a subsequente o consequente tributário e fazer um fechamento no quinto bloco deste micro curso de regra matriz de incidência tributária gostaria que retomássemos que uma vez que o direito não funciona sozinho depende da ação humana e mais especificamente da produção de atos que documentem em termos jurídicos a ocorrência de um determinado fato gerador ou como nós vamos chamar a partir de agora fato jurídico tributário a incidência não é automática e infalível para os fins de esta aula claro que vocês podem adotar outros modelos e se depararão com situações que talvez não sejam bem explicadas mas para os fins desta aula para os fins do estudo da incidência tributária vai se mostrar mais adequado trabalhar com esse segundo modelo de incidência proposto pelo professor Paulo de Basso Carvalho a incidência não é automática e infalível e tal como um ato de vontade está sujeito a todas as mudanças e todos os procedimentos e toda necessidade de ação humana como nós vimos no exemplo do julgamento no Supremo Tribunal Federal um segundo ponto que eu gostaria que fosse bem retido é de que a regra matriz de incidência tributária em cada um dos seus elementos e na sua interesa ela deve ser vista como uma fórmula para explicar o fenômeno incidência dos tributos por isso mesmo que os seus critérios vão assumir as feições que nós vamos ver nas aulas subsequentes porque eles querem explicar aquilo que é o mínimo indispensável para que se dê o fenômeno da incidência dos tributos e ao tentar identificar esse mínimo indispensável ao tentar identificar a conduta ao tentar identificar a relação jurídica que é prescrita ao tentar identificar os componentes de cada uma nós estaremos fazendo um trabalho de sistematizar todo o material que está a espaço muitas vezes em legislações várias ordinárias complementares em dispositivos da constituição muitas vezes articulando conceitos que nem estariam em leis propriamente tributárias muitas vezes fazendo recurso a conceitos do direito privado buscando no código civil no código comercial na lei das sociedades anônimas vários conceitos que vão me orientar a interpretar o direito tributário e nesse ponto a regra matriz de incidência tributária vai se mostrar um verdadeiro mapa para o nosso trabalho interpretativo esse trabalho que nós vimos não é uma tarefa singela demanda uma série de pré-conhecimentos de pré-conceitos sobre vários elementos que me fazem simplesmente ao olhar para um texto normativo não ver como um leigo que olha uma folha verde mas ver como um botânico que olha essa folha e que pode falar muito mais a respeito disso que pode traçar mais adequadamente as relações de integração dos seus vários critérios que pode compreender as relações que existem entre eles que pode simplesmente fazer um trabalho de interpretação mais condizente às prescrições do restante do ordenamento jurídico e portanto com mais probabilidade de ser acolhido pela comunidade jurídica pois acomodaria um maior consenso e como vocês lembram naquela primeira aula nós trabalhamos com a ideia de que cada um realmente produz o seu esforço interpretativo mas sobretudo é necessário comunicar é necessário que o outro entenda o comando se não o direito se vê tolido dessa sua utilidade desse modo nós vamos utilizar a regra matriz de incidência tributária como a fundação a base uma estrutura mínima a partir da qual nós falaremos do mínimo deontico irredutível mínimo deontico irredutível é uma expressão que pode parecer complicada mas ela quer dizer algo muito simples o que é o mínimo que eu preciso para expressar um comando se faltar alguma coisa desse mínimo não há ordem é isso que se quer dizer quando se fala que a regra matriz de incidência tributária é uma fórmula para expressar o mínimo deontico ou o mínimo irredutível de manifestação do deontico com sentido completo outro ponto que eu gostaria que ficasse bem firme é da ambiguidade da expressão fato gerador que foi objeto de pergunta ainda mais mais cedo essa expressão ora se refere a fatos concretos verificados na realidade social e documentados por meio da linguagem jurídica correspondente mas veja que sempre pretéritos ora se refere é uma descrição de eventos de possível ocorrência no futuro e para evitar essa ambiguidade nós propusemos aquela separação entre hipótese tributária e fato jurídico tributário um quarto ponto que eu gostaria de ter bem firme com vocês é a ideia de que eu não posso ter uma obrigação sem um crédito crédito e obrigação surgem concomitantemente ainda que para adotar um modelo pontiano seja indefinido eu não posso simplesmente dizer que houve uma obrigação sem crédito pois falta um dos cinco componentes lógicos para que eu tenha uma relação jurídica envolvendo aí também uma relação de obrigação desse modo eu penso ter passado pelos principais pontos de uma teoria sobre obrigação e crédito tributário e também sobre a incidência dos tributos na próxima aula nós começaremos a ver como que a regra matriz incidência tributária vai caracterizar essa hipótese tributária ou fato jurídico tributário trataremos portanto em toda a extensão dela do antecedente reconhecendo os três critérios que a fórmula da regra matriz coloca para examinar esses fatos o critério material o critério espacial e o critério temporal pela sua atenção mais uma vez muito obrigado espero poder contar com ela novamente na próxima aula deste nosso curso de regra matriz muito obrigado tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br um e-mail